Abandonada por você Tenho tentado te esquecer No fim da tarde é uma paixão No fim da noite é uma ilusão No fim do tempo é soltar Apaixonada por você Tenho tentado não sofrer Lembro antigas poesias Lindo em novas companhias E chorando por você Mas você não vem E leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Apaixonada por você Sempre o porto do cais Sobre acrimentos temporais Essa paixão ainda me guia Abandonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Eu deixo tento te levar Mas tenho espermas pra sonhar E eu te espero todo dia Mas você não vem Nem leva com você Toda essa saudade Nem sei mais de mim Nem sei mais de mim Onde vou assim Fugindo da verdade Abandonada por você Abandonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Apaixonada por você Eu deixo o vento reservar Eu deixo o vento reservar Mas tenho espermas pra sonhar E eu te espero todo dia Eu te espero todo dia Eu te espero todo dia